Oi gente, hoje eu vim gravar aqui nesse cenário maravilhoso com a galera do Nossa Toca Corre lá no canal deles pra ver o que a gente gravou E também tem outros covers com amigos super talentosos Não deixe de conferir, beijo! Por perto eu tô dormindo bem Trabalho numa boa, teu cheiro saiu da roupa, eu tô levando bem Dizem que o corpo acostuma sem pele na pele e o frio vai embora É que cuidar da minha vida parece não ter mais sentido agora Eu não preciso de você pra nada Mas eu quero você pra tudo Eu não preciso de você pra nada Mas eu quero você pra tudo Por mim tá tudo certo sem ter você Por perto eu tô dormindo bem Trabalho numa boa, teu cheiro saiu da roupa, eu tô levando bem Dizem que o corpo acostuma sem pele na pele e o frio vai embora É que cuidar da minha vida parece não ter mais sentido agora Eu não preciso de você pra nada Mas eu quero você pra tudo Eu não preciso de você pra nada Mas eu quero você pra tudo Eu não preciso de você pra nada 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 Mas eu quero você pra tudo Uh, 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 uh